PC Gamer de verdade é aquele que completa o seu setup. As versões atualizadas de nossas máquinas já estão disponíveis no site da Rockets e vieram com tudo para fazer o seu jogo rodar ainda melhor. Acesse agora Rockets.com.br e faça o upgrade que seu setup merece. Fala galera, eu sou o Zigueira, faço vídeo no Youtube desde 2006, sou jogador profissional de Rainbow Six Seeds pela Team Liquid e eu tenho desafio pessoal da Rockets, eu quero presentear o meu editor com uma máquina cavada para ele poder conseguir editar os vídeos liso. Hoje ele trabalha com algumas pessoas, inclusive para mim, e a máquina dele não é uma máquina que aguente muito o editar, a gente sabe que é uma máquina para editar, é uma máquina um pouco melhor do que as máquinas, a máquina para jogar. Então eu estou lançando o desafio para a Rockets aí, eu vou tomar máquina cavala para o meu editor, que eu vou presentear ele, eu tenho certeza aí que a qualidade dos vídeos aí de edição dessa galera que ele faz para melhorar muito. Rockets é com vocês aí o desafio, vamos que vamos, mira para cavalo. Galera, como vocês viram aí no começo do vídeo, mano, o Zigueira, manja muito do Rainbow Six, tenho certeza que a galera conhece ele, já passou aqui na loja, fez evento aqui na Rockets e eu tenho certeza que a galera gosta e acompanha ele. E quem não sabe, ele tem um editor que chama Fredão, o editor acompanha ele há muito tempo nas edições e ultimamente o Zigueira falou que está complicado porque o notebook dele não está aguentando a edição e ele precisa fornecer um equipamento melhor para o Fredão para ele poder editar mais rápido e ter uma melhor qualidade nos vídeos e nas edições, né? E aí ele passou uma missão para mim e falou, mano, eu preciso de uma máquina, que máquina que seria legal para o Fredão? E aí eu fui lá, configurei já uma máquina para o Fred e é uma máquina, cara, se eu ganhasse uma máquina surpresa dessa, que ele não sabe, é surpresa, se eu ganhasse uma máquina dessa surpresa eu ia ficar muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. É um i7, 8700K, basicamente eu peguei uma Veneno, fiz algumas modificações, coloquei GTX 1080, 16GB de memória, SSD, a máquina é realmente bonita, daora, forte e eu tenho certeza que o Fredão vai ficar muito feliz e muito empolgado com essa máquina. Resumindo, ele não sabe, é segredo, mano, segredo, essa máquina vai chegar para ele, o Zigueira vai fazer uma surpresa ele não está sabendo disso. E eu vou montar essa máquina agora, mano, é um objetivo, uma missão montar a máquina do Fredão só que obviamente eu não vou montar do jeito comum, né, mano? Como o Zigueira jogou de Rainbow Six, Pro Player e tal, eu acho que vale eu ser um operador de Rainbow Six Não entendeu ainda? Não sabe do que eu estou dizendo? Então você vai entender agora! Vou virar um operador agora, moleque! O operador de Rainbow Six é louco! Vamos lá! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então vai lá, galera. Quero só ver. Deixa o like aí se vocês curtiram. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal, mano. E é nóis. Demorou? E lembrando que o vídeo do Zig sai amanhã ao meio-dia e meio, mano. Porque ele vai fazer a surpresa hoje. Fechou? Então vamos que vamos, galera. Um abraço. E valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto